Salve rapaziada, passando aqui só pra dar dois recados. Primeiro, vou fazer um sorteio de 2.800 V-Bucks pra agradecer a vocês pelo feedback do canal, fechou? Então já me segue lá no Instagram pra participar. Vou deixar na descrição do vídeo. Segundo, estou com dois outros canais. Um vai ser focado em clipes curtos e o outro vai ser pessoal pra postar minhas plays que eu fizer no Valorant, no Fortnite. Lembrando que, quando cada um desses canais bater em mil inscritos, vou sortear 13.500 V-Bucks pra cada canal. Ou seja, quando o meu canal principal, Next, bater mil inscritos, já lanço um sorteio de 13.500 V-Bucks. E quando o Best Fortnite Clips 2 bater mais mil inscritos, outro sorteio de 13.500 V-Bucks. Rapaziada, rapidão, pelo feedback que vocês me dão todo dia, a gente bate rapidão essa meta, fechou? Então já me segue no Instagram, que todos os sorteios vão ser todos feitos por lá. Fechou rapaziada? Vou deixar todos os links na descrição dos canais e do Instagram. Fechou? Tamo junto. Muito obrigado. É nóis. Fechou? Tamo junto. Fechou? Tamo junto. ele tá se furando ele tá se furando eu vou deixar eu tô com um JGP mano ele tem a gracinha eu estou ligado, deu um dano bom eu dei cento e pouco cento e trinta agora matei vai ter mais maninha quer pegar a gracinha? aham tem um cara marotão aqui espera ó o cara não rai 23 tem um mano marotão 60 aqui tem um mano vindo nas costas dei full box ai ta full box o dude ele ta ali zero bala do CMG ta aqui no pincel direito zero bala do CMG dropei 20 ai valeu dog melhorou a voz agora? foda-se é o que ta tendo não é nada que vai atrapalhar no camp não se eu tiver mais bala do CMG dropa ai mano que eu to fudido pegaram 12 agora na real pega a gracinha e mata os caras aqui 111 aqui pode sair no prédio ai mano ai 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 morri entrei pro prédio que eu to com duas builds G1 eu vou fudeu não calma ai calma ai matei usa gracinha Não, eu matei só o V aqui, mano Tava comendo merda Dá mini, dá mini, dá mini Mets, minha Pera aí, pega o luxo do outro maninho aqui, velho Pera aí, viado, você espera? Ah, eu não tenho o que fazer, viado Eu não tenho nada pra ir atrás dos caras, velho Pega aqui então, vou dropar tudo pra tu Tem kit, tem tudo aqui Ah, kit eu tenho Tá com o rodo? Ah, tem mais mini aqui, ó Ah, vamos entrar, não é? Tem Mets? Ah, você me dropou, eu tenho Mano, é só você usar a gracinha Eu tô ligado, é que eu tô esperando você, né Tá no raio, eu acho, ou não? Olha aí, eu preciso saber onde ele tá pra usar a graça, velho Tá no raio, ó Me fudir, me estom Tá na bota Tem 200, boa Relaxa Tem 12 boas embaixo Ah, aí, eu droguei minha 12 Porque você ficou em cima Tá Não tô vendo nada, mas Viado, edita esse chão pra baixo, tá? Quando você terminar de avançar Ai, não Irrindo, não Tem kit pra mim? Tem, tem Repassa tudo esse chão aí Segura, segura, segura Você ia colocar chão na box da frente Tenho graça, velho Tenho graça Tô ligado Tô caigando minhas armas, eu vou fazer graça Abre, 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 abre Tem Matei um O box Cadê ele? Meu Deus Nossa senhora, não morre não, porra Ah, tem suco aqui, viado Cadê o luxo do outro, mano? Aqui em cima, peguei Peguei a gracinha também Tá Hoje é dia, velho, velho Hoje é dia Tem que pegar a maldade do pré-fire na graça, viado É difícil demais Certar o tiro na graça, viado Também acho difícil Mas quando pega é muita vantagem, velho Porque o dano da espadada dá mais o dano do pré-fire, mano O cara morre em insta, velho Mais difícil acertar E pegar o time, então O cara é um boludo, hein Vamos lá, vamos lá Ai, velho Não tem lugar nenhum pra grudar Acendeu, meu, velho Felizmente Mas era pra ter, cara, aqui, né Ah, não Vou arriscar aqui Achei Achei ninguém Vai no ar pro baluarte, bora Bora É que esses caras tá, viado Mano, é bizarro de roubar da rotação do top 4, velho Pra caralho Tem cara, atrague você Indo de gracinha Atrague você Indo de gracinha Tô vendo Mano, que isso? O bridge não sai, velho Mano Isso, velho Ai, tomei do mano Enquanto eu fazia graça O piso, o piso não é dele Sim Então Tá usando o bagulho aqui o outro comigo Comigo, comigo Consegue vir? Aham Põe na boca dele Tem? Matei, matei Nossa senhora Ficou calão dele Zero metros, zero metros Totalmente zero Cara, se tu ver o que eu fiz com o cara ali, velho É o blackout, né, vida? Mano, tava buildando uma hora ali, velho Mas não foi por causa da gracinha? Eu fiz a gracinha Não, eu fiz uma coisa errada, velho Eu tava apertando Lembra que eu tô falando que eu tô trocando a build sem querer? Hum Então, tem que parar com isso, velho Isso me atrapalha muito, velho Tô buildando de madeira, velho Tá, era pra ter cara aqui, tá ligado? Não tô vendo não Cara, tinha doze dourada, velho E os bots tá ali paradinho Mano, ele matou o bot Ué? Matou o bot? O bot tinha aparecido o bot morrendo pra mim na tela? Juro por Deus Juro por Deus, velho Ah, o cara meou o bot, mas ele matou, velho Um cara aqui, velho Comigo também tem Você consegue passar, velho? Eu consigo, eu sei Dois comigo, tá? Tô indo, tô indo Matei um Ah, era você? Tem uma anotada aí, com um de vida, tá? Aqui, ó, pra cá, pra cá Tô beidando, tô beidando, tô beidando Tô beidando Tinha dado 100, né? Ah, na madeira aqui, no raio Ele fez barulho de passo na madeira, viado Salve, Tenga É hoje que vocês amassam Ó, uma anotada Erre lá, velho Full box Que nem o tiro Ele tá na full box ali, eu saí Ele foi pegar o card do amigo Outros mano vindo também Não curou na vida não, velho Você tem? Cadê ele? Anulou, tá anulou Comigo Se atenta Matei, matei Cara, curou na vida aqui, vem cá Cara, assaltou Tem um card? Ah, eu tava com o card, pô Você tava com o card? God Bora, então Tem outros mano, viu? No S, velho No S, tá? É, sim Aham, também, tiro de lá Tem cara no copo também, eu acho Qual a certeza, velho? 90% Quer combar gracinha? Quer combar gracinha no grof, se foda? No copo, bora Ah, mas não tem o CD Bora Um, dois, três Não tem não Caralho Nossa, que ridículo, né, velho Era pra ter, né? Olha o Zap Ué, o Ed Eu testei hoje Não tava assim não, velho Vou falar Vou falar lá, Ed Vou falar lá Doze aqui, ó Obrigado, perca Já ia esquecendo Só doze, velho Toda vez eu esqueço, velho O que que você não esquece, né? Não, Black Hawk Fala pra mim Como é seu cu? É, só não esquece a cabeça Porque ela tá grudada na minha bunda, né? Fala, tu É, exatamente É, é nóis, Black Hawk Fala pros 18 meses Se gostou? Ó, tem cara aqui na frente, ó Vou tomar um suco e ruxar Eles sabem de nós, tá? Aham Eles tão mirando aqui Ele tem 68 em um Cadê? Eu vou, já vou fazer a graça nele, já Ai, já se fudeu na graça, já Matei Correu um Ó, pessoal 60 White, velho Ah, velho Qual foi, mano? Morreu não, filha da puta Tem um cara chegando aqui Tá, se foda Acho que nice Bora, pô Eu cedei minha graça, velho Ué, ele nem tá aqui Ele tá escondido aqui, pô Matei Tinha um cara vindo de onde nós veio, viado De graça Tô ligado Olha lá, resso Olha o cara aí, se eu pensei uma mulher aqui, ó Ah, tem um mulher aqui, ó Onde, onde? 30 30 30, de verdade, só matar Nossa É literalmente só matar Vc White Não morre, velho Ó, chegou outro mano lá Matei, matei, matei Tô no high, tô no high Tô dando bom nele, lá Fazer a graça, se foda No gás, vamo Matei um Tá, vou estar no low, hein Aqui comigo, comigo Matei Boa Tem graça aí? Minha graça tá acabando Tem... não sei se tá cheia, mas tem Ó a graça aqui, ó Bora, bora Nossa, velho Nossa, velho O que? Minha graça bugou, eu acho Não tá clicando? Joga fora e pega Agora foi, agora foi É isso, blá blá Queria pôr que dá pizza, mano Mano, ele solta Tipo, quando você tá usando o bagulho Ele solta as vezes sozinho Tipo, dá uma cambalhotada O boneco Ou você tem que confirmar Alguma coisa Você tem que confirmar não É só um clique, é só um clique Não, tô ligado Mas o boneco as vezes sai dando umas cambalhotas Não sai? Tem você impedir Calma, não caindo Se você fazer de alguma forma diferente Tá ligado? Caralho Tendo mira não, porra Tá fightando ali Ele tem gracinha, eu acho Viu? Tem cara pra direita, tá? É, da ilha tá com... Nossa, tem muito cara Ah, então Vou demorar um pouco, tá biado Ixi Ai Acendei essa porra Max Matei um Matei outro Tem esse midi dourado aqui Mas mano É o da ilha Tá entrando em sua box? Prefere 180 Piton Max, Max 134 Piton Tá fuck, velho Meu dia, porra A porra dessa sauna Dá muito buff, velho Amassei, viado Cê tá louco Mano, é só o máximo, viado Que isso, mano É só na fuça, velho Você jogou bem por causa da sauna? Mano Mano, é porque Quando você vai ficando mais adulto Você começa a ter muito problema na Pô, preocupação Pra cabeça, tá ligado? Aí você faz uma sauninha assim Relaxante Vai ficar bem melhor, mano A gente fica muito puto, né, viado Eu fico puto pra caralho Jumpei aqui, né? Embaixo de mim Usando katana Só um De cabeça Da minha pica gigante Ai, tadinho Ih, bugou Ih, ué Eu tinha dado dano nele Quem é, pô? Dei 17 só Já dado triple tiro de... De... Laser? Mano, sei lá A parede Esse bagulho é muito bom, meu irmão A gracinha do Eren É muito roubado Não ligado Além de que, pô Muito rápido, velho Além do venda sauna Mano, é foda, mech Achei já o fim Ó, o cara usando coisa aqui na minha frente Ah, eu tomei mechs aqui, velho É, não tomei mechs Eu tomei espanto de outro Vamo mano aí, ó Fazendo graça em você, eu acho Cuidado Vou botar aqui, velho Pô, tomei a charge carregada Minha bota é toda minha Nossa, eu tomei a charge carregada Que merda, velho A minha bota Aí Amassa Só bota um, só bota um, só bota um Nossa, velho Aqui dava te resultado Agora bota dois Tá, vai Guys, vou reabrir Vou esperar o Black ganhar E vou reabrir a live sem delay, tá? Ou com um delay Né, que cês tá ligado No low, no low, low, low Ai Vai de graça, só no meme Ai, ai, ai Nossa Ainda deu tempo ainda 200 Ai Ai É sua Eu sei que é Que isso Vou reiniciar sem delay Com delay aí, guys Já volto